Olá, provavelmente você conhece o LDL como colesterol ruim, mas na verdade o nome dessa molécula aqui não é colesterol ruim, o nome disso daí é uma lipoproteína de baixa densidade, é isso mesmo, LDL, lipoproteína de baixa densidade. Agora, esse aí é considerado um colesterol ruim, aquele que entope as artérias e faz você ter problemas no coração, mas mais do que isso, essa molécula aqui é, digamos que, mais ofensiva, mais perigosa no que diz respeito a doenças cardiovasculares, principalmente na formação de trombos, aquela doença que o pessoal chama de trombose, que molécula é essa? Essa molécula é uma lipoproteína de baixa densidade, mais baixa densidade do que a LDL normal que eu mostrei agora, e a diferença entre as duas está nos receptores de membrana. Enquanto a LDL comum que eu tenho aqui, ela tem apenas um receptor de membrana chamado APOB, é claro, existem outros receptores, mas que fazem um trabalho diferente do que eu vou dizer agora. Esse receptor APOB, ele está na LDL, que a gente chama de colesterol ruim. Na lipoproteína de baixa densidade, que é a LPA, que o pessoal chama de Liron A, ela tem dois receptores de membrana que podem fazer a diferença no que diz respeito a doenças cardiovasculares, que é o receptor APOA e também o receptor APOB. Na LDL comum você tem o receptor APOB, mas aqui você tem o receptor A+. Essa lipoproteína, ela é muito perigosa, ela se adere com muito mais facilidade, e está relacionada também ao que eu disse pra vocês, a trombose vascular, tanto em veias ou artérias. E se você tiver uma Liron A ou a LPA muito alta, no seu exame lá, você vai pedir pra fazer o exame de Liron A, de LPA, que é a lipoproteína A, se ele tiver muito alto, você tem um risco muito grande de ter sérios eventos cardiovasculares. Então, é um exame importantíssimo pra se fazer no que diz respeito a doenças cardiovasculares. Falando um pouquinho mais sobre doenças cardiovasculares, eu vou falar sobre alguns exames que é muito importante você fazer pra você ter uma noção como anda aí a sua saúde no que diz respeito ao cardiovascular, tá? Esses exames geralmente não são pedidos em exames de rotina. Exame de rotina é só colesterol e triglicerídeos na maior parte das vezes. Não se usa esses exames, mas esses exames são preditores muito melhores pra doenças cardiovasculares do que os comuns de colesterol pedido no exame de rotina. Quais são esses exames? É um exame chamado CAC, que é um score de cálcio. Na verdade, esse exame é um PET scan, ele é feito naquela máquina de ressonância magnética, tá? Então, não é muito fácil você encontrar esse tipo de exame aqui, que é o coronary artery calcium. É o score de cálcio nas artérias coronárias. Muitas cidades não fazem isso. Aqui, onde eu moro, não fazem esse tipo de exame, até porque ele é um PET scan. Outro exame é o Apo A e o Apo B, que eu acabei de mostrar agora naquela molécula de LDL, mas isso aqui é um pouquinho diferente. No próximo vídeo, num vídeo futuro, eu vou explicar muito bem o que significa Apo A e Apo B. Ao invés de você fazer um exame de colesterol tradicional, se você fizer o exame de Apo A e Apo B, você tem uma confiabilidade bem maior no que diz respeito a doenças cardiovasculares. Outro exame é a homocisteína. Quem tem homocisteína aumentada, geralmente acima de 14, o bom é esse exame aqui estar em 7. Se você tem mais do que isso, os riscos vão aumentando cada vez mais no que diz respeito a doenças cardiovasculares. Esses exames não são pedidos de rotina. Outro é o fibrinogênio, que é muito interessante também. E a LPA, que é a lipoproteína A, que eu acabei de falar para vocês no começo do vídeo. Tudo isso aqui está dentro da química. Quando você estuda química, na verdade bioquímica, você vai estudar sobre todos esses exames que eu estou falando aqui, ou sobre todos esses procedimentos que eu acabei de falar para vocês, né? Todas essas moléculas, digamos assim. E a bioquímica é uma disciplina que está em praticamente todos os cursos no que diz respeito a área da saúde que você faz lá na faculdade ou na universidade. E a disciplina de bioquímica também está no curso de naturopatia clínica avançado da indústria da saúde Brasil. Por que a gente estuda bioquímica? Porque o terapeuta naturopata, ele precisa também entender de bioquímica, entender de fisiologia e muitas outras disciplinas que diz respeito ao corpo humano. É claro, não são só essas disciplinas, né? No curso de naturopatia clínica avançado, você vai aprender a usar as terapias naturais para prevenir doenças e para resolver problemas de doença também. Inclusive você vai aprender fitoterapia, você vai aprender sobre vitaminas, minerais, você vai aprender sobre as dietas adequadas para cada tipo sanguíneo, também está dentro das disciplinas desse curso, tá? Esse curso tem uma duração de dois anos. No final dos dois anos, você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. As aulas são online e ao vivo. Qual que é a diferença do online e ao vivo? Você vai ter aí a oportunidade de estudar pelo seu tablet, seu computador, seu smartphone e as aulas são ao vivo, ou seja, você vai interagir com o seu professor e com os seus colegas de classe virtual em tempo real durante as aulas. Muito interessante, não são aulas gravadas, tá? Outra coisa muito interessante é que você vai adquirir conhecimentos para você cuidar da sua saúde, da saúde dos seus familiares, da saúde de outras pessoas, porque a naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações e você pode exercer essa ocupação, essa profissão, abrindo quem sabe a sua clínica e atender os seus clientes pacientes, tendo a sua loja de produtos naturais e muitas outras possibilidades, tá? Esse curso é muito interessante porque você vai aprender a cuidar da sua própria saúde e não depender de terceiros para cuidar da sua saúde para você, você mesmo vai fazer isso. Então, se você ficou interessado nesse curso, por favor, ligue no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que também é o WhatsApp, fale com o doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil e você vai obter maiores esclarecimentos a respeito desse curso e a respeito de como fazer a sua inscrição e começar o quanto antes esse curso e se tornar o senhor da sua própria saúde.